Sabe que o PLL é marginal, que é bem mesmo assim E aí meu mano Rian Dias, mete show, pôr filha da puta Eu sento em minha gabo, eu sento em minha gabo Vai, 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 desce, vai cheiro aqui Assim DJ PLL Sejam bem-vindos ao Complexo de Papo Gaia Na checa, na checa, na checa, vai subir na checa Toma cacete, buceta, cacete, buceta, cacete, buceta, vai Toma cacete, buceta, cacete, buceta, olha minha cara no caralho Toma cacete, buceta, cacete, buceta, cacete, buceta, vai Toma cacete, buceta, cacete, buceta, cacete, buceta, vai Bagulho doido, eu e ela, no motel a noite inteira Toma, vai toma, vai toma pau na tua buceta Toma, vai toma, vai toma pau na tua buceta Vai toma, vai toma, vai toma, pona da você La 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 Pepeca no chão Pepepepeca no chão La 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 Pepeca no chão Pepepepeca no chão Rasta chora 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 Sejam bem-vidos ao complexo de Papo Caiado Sabe que o PL é marginal, quer vir mesmo assim Mas vai sentar no pau, mas vai bem devagarinho Eu sento e me acabo, eu sento e me acabo Vai, 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 descendo a xeraki Assim DJ PLD Sejam bem-vindos ao Complexo de Papo Gaia Teniente Tercer Final Aside Teniente Terceira Toma cacete buceta, cacete buceta, cacete buceta vai Toma cacete buceta, cacete buceta Toma cacete buceta, cacete buceta Toma cacete e buceta, cacete buceta, cacete buceta, vai Bagulho doido e ela no motel a noite inteira Bagulho doido e ela no motel a noite inteira Toma, vai toma, vai toma pau na tua buceta Lá 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 pé 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 no chão Pepepepeca no chão Sejam bem-vindos ao complexo de papocaia Legenda por Sônia Ruberti